Imaginem aí o quanto a cidade sofreu ao longo dessas últimas 48 horas. Quero aqui deixar registrado o papel da Prefeitura Municipal, que atuou com os profissionais, psicólogos, assistentes sociais, a própria prefeita que teve a ação de ir até tanto a delegacia, como em especial, de prestar assistência às famílias que passam por esse problema. Também aos gestores da Segurança Pública do Estado do Ceará, o secretário teve em Camusim, o superintendente da Polícia Civil também participou, desde o último domingo, com sua presença ali na cidade. E a cidade está, de certa forma, bastante consternada. Vai ser inesquecível para a sociedade camusinense esse dia. Então, quero aqui apresentar a minha solidariedade, lamentar por demais tudo isso que aconteceu, para que a gente possa saber também a que nível os nossos profissionais de segurança pública estão preparados para que possam atuar em defesa, volto a dizer, do conjunto da sociedade do nosso Estado do Ceará. Hoje, o prédio da delegacia é uma casa alugada. Desde 2021, há um MAP aprovado, o MAP 2047 da Secretaria de Segurança Pública, com recursos destinados para a construção de uma unidade de delegacia de Polícia Civil Regional lá. No momento desse, a gente fica se perguntando, será que foi a falta de ser um prédio apropriado, que junto com o bullying pelo qual passou o autor dos disparos, juntamente com, como disse o deputado Renato Roseno, com as faltas de condições e que estamos tentando aperfeiçoá-las com esse processo do Estado, mas ninguém consegue dar uma resposta para isso.